Fala agora sobre a safra nova de soja do Brasil e a expectativa de expansão da área plantada em vários estados brasileiros. Isso tem se firmado como tendência a cada ano safra com os agricultores preferindo a soja no lugar do milho para a safra de verão. O mesmo deve acontecer mais uma vez em Santa Catarina, que projeta uma safra 7,3% maior em extensão diária na comparação com o ciclo passado. Vamos acompanhar então os dados da Secretaria de Agricultura catarinense e a expansão com a área de soja neste novo ciclo. Enquanto no ciclo 16-17, os catarinenses destinaram 658.254 hectares para oleaginosa, na temporada nova serão mais de 706 mil hectares. Essa área conquistada vem da redução principalmente do milho, mas também sobre áreas de campo nativo. Segundo a Secretaria, ainda restam no Estado áreas da fronteira agrícola, no Planalto Serrano e também no Norte Catarinense. De acordo ainda com a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, há uma especulação no cenário de grãos do Estado e uma pergunta que o agricultor sempre se faz, se vale mais plantar a soja ou plantar o milho no Estado, uma vez que o milho é um produto de muito consumo por lá, por conta da grande criação de aves e suínos. Um levantamento feito pela Emater de Santa Catarina mostrou que o milho possivelmente traria uma boa rentabilidade ao setor, porém a situação mostra que é a soja a melhor sugestão para o agricultor, uma vez que o milho no Estado de Santa Catarina tem uma baixa produção e com isso os criadores precisam importar esse milho de outros estados. Lá eles chegam mais barato e acaba pressionando o setor catarinense. A conclusão desse estudo mostra, portanto, que a soja deve sim continuar a ganhar força na área catarinense. Em soja e milho em Santa Catarina, por lá, em Santa Catarina, o plantio chega a 5% da área destinada, enquanto que o milho segue em total atraso por conta da falta de condição climática para o cultivo. A Juliana Rezende vai nos mostrar agora como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias, para quem está trabalhando no campo e aguardando, principalmente, umidade no solo para fazer o plantio. Você acompanha as informações no quadro Agroclima. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Os produtores de soja do Estado de Santa Catarina ainda seguem em fase mais inicial. No decorrer dos últimos períodos, até a semana passada, apenas 5% das áreas haviam sido semeadas. Já o plantio do milho ainda segue atrasado, principalmente por conta daqueles períodos de estiagem que ocorreram no Estado. Durante os últimos dias, já voltou a chover no sul do país de forma mais expressiva e também abrangente. Isso garantiu melhores condições hídricas do solo em grande parte do Estado de Santa Catarina, agora já com índices de umidade do solo superiores a 90%. Nos próximos dias, as instabilidades ainda devem garantir episódios de chuvas expressivos e com alto volume de água acumulado. Agora, no Estado de Santa Catarina, principalmente nas áreas mais a oeste, pode chover até 50 milímetros de água em torno de 5 dias. Já na metade oeste, a chuva ainda deve ocorrer, mas com menores acumulados. Em toda a faixa litorânea do Estado de Santa Catarina, o acumulado não deve passar de 15 milímetros. A partir da próxima semana, essas instabilidades ainda não devem dar trégua na região sul e os acumulados ainda devem seguir bastante elevados. Agora, no Estado catarinense, o acumulado ainda deve alcançar em torno de 50 milímetros na metade oeste. Em alguns pontos de forma mais localizada, a chuva pode ainda passar de 50 milímetros em apenas 5 dias. O terceiro período ainda deve ser marcado por chuvas expressivas no sul do país. Dessa vez, o volume de água ainda deve seguir bastante elevado e a chuva ganha mais intensidade ainda. É na faixa oeste do Estado de Santa Catarina. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades devem seguir persistentes no Estado de Santa Catarina. Isso deve manter ainda condições hídricas do solo favoráveis para esse início do desenvolvimento, tanto da soja como também do milho. Mas, por outro lado, pode acabar atrasando as atividades de plantio. Mas, por outro lado, pode acabar atrasando as atividades de plantio.